Depois de uma vitória em Passos de Ferreira, o segundo jogo de pré-época do Futebol Clube do Porto não correu tão bem. O primeiro golo foi azul e branco e chegou aos 15 minutos. Reinaldo Garcia aproveitou um contra-ataque e colocou a bola dentro da baliza adversária. O clube espanhol não queria ir para o intervalo a perder e a três minutos de acabar a primeira parte, Sérgio Miras empatou a partida. Na segunda parte, os espanhóis dominaram o marcador, tinham passado apenas quatro minutos de jogo e Carlo Di Benedetto colocou o Liceu em vantagem. O terceiro golo espanhol não demorou a aparecer, um remate de meio campo de Sérgio Miras aumenta a vantagem da equipa de Juan Copa. A cinco minutos de terminar o jogo e na sequência da décima falta do Futebol Clube do Porto, surgiu o quarto golo dos galegos. Carlos Di Benedetto não falha e faz o segundo na partida. O último golo aconteceu na transformação de uma grande penalidade. Telmo Pinto, sem hesitar, fez o segundo do Futebol Clube do Porto. Resultado final, 4-2 favorável à equipa da Corunha.